A crise na Igreja Universal do Reino de Deus tomou, na manhã desta segunda-feira, novos contornos. Antes da declaração de rotura com a gestão brasileira, a agitação tomou conta da Catedral do Morro Bento. No meio da confusão, percebemos que os pastores angolanos exigiam que os seguranças e alguns pastores brasileiros abandonassem a Catedral do Morro Bento, o que acabou por acontecer. Nós até não sabemos, somos segurança da Igreja, não sabemos porquê que está acontecendo isso. Os seguranças querem impedir a manifestação justa dos pastores. Tem que sair fora. Segundo o grupo de pastores da IURD, o desentendimento entre as partes só acontece porque a gestão brasileira não tem sido séria na gestão da Igreja e na relação com os pastores angolanos. Temos observado que as suas práticas não mudaram, continuam sendo as mesmas práticas. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática de corrupção ativa e passiva. E por essa razão, nós, angolanos, viemos hoje declarar rotura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. Nós não aceitamos os crimes cometidos pela gestão brasileira. A discórdia entre irmãos em Cristo começou a sentir-se com mais força no dia 28 de novembro de 2019. A Catedral do Morro Bento será a sede da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, encabeçada pelo Sr. Bispo Valente Luiz. A partir de hoje, aqui será a nossa sede, a sede da Comissão de Reforma. No meio dessa crise, o grupo de pastores angolanos descarta qualquer possibilidade de diálogo ou negociação com a parte brasileira e explica porquê. Que fique patente a todos que nos acompanham que não existe qualquer tipo de negociação possível com a outra ala. Não existe negociação porque foi dada a oportunidade, no princípio, depois de ter despoletado a situação, em 28 de novembro do ano passado, pediu-se que fôssemos então a conversação. E a outra ala negou-se a conversar a negociação passiva. O mesmo cenário repetiu-se na zona do Patriota, onde os pastores angolanos tomaram a catedral e convidaram a equipa de segurança a abandonar a igreja. Tomamos agora seis ou mais províncias. Tomamos Banguela, neste caso, o Ambo, também Malange, Banguela e outras províncias que não farei menção como Namib e outras que também tomamos, como Sumba e por ali vai. Em Luanda? Em Luanda nós tomamos cerca de 30 igrejas já, inclusive essa em que estamos agora, e outras catedrais. Nossa tentativa de ouvir a parte brasileira não foi insistida. O que está no manifesto é verdade. Eles estão a fugir. Trancaram todas as portas da catedral do Morro Bento. A IURD é uma instituição religiosa de direito angolano reconhecida pelo Estado desde 1992. Congrega quase meio milhão de fiéis em todo o país. Em Banguela, 16 pastores angolanos entregaram um manifesto à direção da IURD, onde manifestaram descontentamento face ao rumo que a igreja está a tomar. As reivindicações, que começaram em Luanda, chegaram esta semana a Banguela, por via de um manifesto entregue ao pastor principal em Terjeambaca. Há discriminação racial, segundo a citação do bispo Honorilto Gonçalves, dizendo que prefere morrer do que entregar a Igreja Universal em Angola aos negros. Imposição e coação, a castração ou vasetomia aos pastores. Aborto às esposas de pastores que engravidaram dos seus respectivos marido, apegando-se à heresia. Eleções dos membros dos órgãos sociais de forma ilegal, sem observar as normas estatuárias. A província de Banguela tem atualmente 18 templos, na sua maioria liderados por pastores angolanos, que não se revêm na liderança brasileira da igreja. Em Banguela, são mais de 4 mil os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, que chegou às terras de Yombaca em 1998. Os pastores angolanos, cansados do que consideram ser maus tratos, garantem que vão à luta para verem salvaguardados os seus direitos. Declaramos publicamente total apoio à Comissão da Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A reivindicação dos pastores angolanos na Iurde surge numa altura em que as igrejas se preparam para retomar os cultos após três meses de paralisação, em função das medidas decretadas pelo governo angolano para conter a propagação da Covid-19. E na Lunda Norte os ânimos estiveram tão altos que o SIC teve de intervir. Tudo aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando o pastor local da Igreja Universal e crentes aperceberam-se da presença do novo pastor de nacionalidade brasileira na Igreja do Dundo. Além da surpresa pela visita repentina, os ânimos ficaram ainda mais alterados quando o pastor Emílio dos Santos, de nacionalidade brasileira, invocou os motivos da sua presença na Igreja Central da Lunda Norte. Usurpação de competência deliberativa da Assembleia Geral pelo atual presbiteiro geral, abuso de confiança do presidente da direção da Igreja ao passar procurações com pleno poder a cidadãos brasileiros para exercer atos reservados à Assembleia Geral. A outra parte brasileira é que não quer aceitar a reforma da Igreja. A Igreja quando troca um pastor, a Igreja avisa, tipo, ligamos para o senhor, por exemplo, se estás na província, te ligamos, olha, vai ser trocado, vai para uma nova missão. Essa troca foi muito estranha porque não se avisou no pastor. Ele surpreendeu, só assustamos, logo o pastor brasileiro já está aqui. A qualidade de ser obreiro me sinto lesado. Me coloco na posição como se fosse também um membro. Me sinto lesado pelas situações que têm acontecido aqui dentro da nossa instituição religiosa. Os membros da IURD no Dundo foram levados ao SIC para mais esclarecimentos.